Olá meus amores, olha só o que eu vim fazer uma deliciosa sopa de feijão com legumes e macarrão simples e fácil, no fogão a lenha, então vamos para a receita? Aqui eu vou colocar na panela um pouco de óleo, vou colocar aqui também dois dentinhos de alho amassado vou dar uma leve mexida e vou deixar ele dourar aqui já coloquei a cebola, uma cebola cortadinha pequena e agora vou colocar aqui pimenta do reino e cominho e aqui é o tempero caseiro que eu mesma quem fiz e vou colocar agora também o feijão batido no liquidificador eu passei na peneira depois de bater no liquidificador e vou dar uma mexida agora vou colocar aqui chuchu cortadinho em pedacinhos aqui é um chuchu pequeno duas cenouras cortadinha também e vou colocar aqui também pimenta de cheiro todos esses ingredientes são a gosto, tá meus amores? vocês podem colocar o que vocês quiserem e aqui eu dei uma leve mexida agora vamos deixar cozinhar os legumes prontinho, já cozinhou os legumes essa sopa fica maravilhosa e agora eu vou colocar aqui macarrão espaguete eu quebrei ele em quatro pedaços e vou colocar aqui agora vou dar uma leve mexida mexer para não embolar o macarrão prontinho, já cozinhou o macarrão a sopa já está pronta olha só como ficou agora vou tirar a sopa do fogo e vou colocar no prato para mostrar para vocês como ficou a nossa delícia olha só vou colocando aqui as conchas no prato veja como ficou muito bonita e aí? estão servidos essa delícia de sopa? curte, comenta e compartilha e se inscreva no canal você que não é inscrito e bye bye meus amores até o próximo vídeo